Em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Hoje, aqui no estúdio da EBC Serviços, o ministro Luiz Inácio Adams, que é advogado geral da União. Bom dia, ministro Adams, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Bom dia aos ouvintes. Na pauta do programa de hoje, o combate à corrupção na administração pública, além de soluções jurídicas da AGU, que tem garantido os preparativos da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. O advogado geral da União, ministro Luiz Inácio Adams, já está aqui no estúdio, pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos ao vivo no rádio e na televisão. Ministro, já está na linha? A rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, no Ceará. Quem está lá é Renata Sampaio. Bom dia, Renata. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Renata. Gostaria de saber do senhor como tem sido executado o combate à corrupção no estado do Ceará. Olha, Renata, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da rádio Dom Bosco. Nós temos uma ação muito intensa em vários estados relativo à cobrança de recuperação de ativos desviados do serviço público. Nós temos uma ação envolvendo com o Tribunal de Contas da União, com a Contradoria Geral da União e mesmo com a Polícia Federal, em que aqueles processos que estão sendo identificados e condenados, pessoas a, por crime de corrupção, por crime de desvio de dinheiro público, a AGU busca recuperar esses ativos para a União. Nós temos hoje um resultado muito positivo. Nós já recuperamos mais de 300 milhões de reais e já temos mais outros 300 milhões bloqueados pela Justiça em favor da retomada desses recursos para a União, para o Estado brasileiro. Então, as ações funcionaram muito em função dessas realidades que vão sendo configuradas pelas decisões do nosso Tribunal de Controle, do Tribunal de Contas da União e dos demais órgãos de investigação. Renata Sampaio, da rádio FM Dom Bosco, de Fortaleza, no Ceará. Você tem outra pergunta? Sim, sobre a Copa 2014. Gostaria de dizer, ministro, se as obras do Estádio Castelão estão juridicamente corretas. No âmbito do Castelão, especificamente, sim. Nós temos procurado, pelo nosso grupo de Copas de Copa, dar todo o assessoramento jurídico a esses processos de implementação das estádios da Copa, das grandes arenas. Todas as áreas têm, todos os estádios têm havido correção com o trabalho conjunto com o TCU. A AGU presta um assessoramento jurídico a todos os órgãos que estão envolvidos, principalmente o Ministério dos Esportes, que coordena e auxilia esse processo. E, no caso desses estádios, nós temos conseguido superar todos os entraves jurídicos e viabilizado a construção. Então, nós não temos dúvida quanto à qualidade jurídica dos investimentos que estão sendo realizados. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Kátia Sartori. O nosso convidado de hoje, o advogado-geral da União, o ministro Luiz Inácio Adams, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora a Florianópolis, Santa Catarina, conversar com a Rádio Cultura 1110 AM de Florianópolis. Christian Góes. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Gostaria de perguntar ao senhor ministro, que, se possível, que o senhor explicasse para os nossos ouvintes o que quer dizer o prêmio Inovare e qual a importância da AGU ter recebido ele. Bom dia, Christian. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. O Prêmio Inovare é um prêmio organizado por diversos personagens do mundo jurídico, pelo Superior de Mão de Justiça, pelo Supremo Federal, pelas associações do Ministério Público, Defensoria Pública, para premiar as melhores práticas jurídicas em cada ano. Já foram oito edições e, nessa última edição, a AGU foi premiada com um prêmio especial no combate à criminalidade. A ação específica de premiação da AGU foi a ação relativa à formação do grupo proativo de improbidade, de combate à improbidade administrativa. Esse grupo tem tomado diversas ações no âmbito, já há cinco anos, tomado diversas ações no âmbito do combate à recuperação de ativos, com uma ação articulada com o Norte de Contas da União, com a Controladoria Geral da União, com a Polícia Federal, Ministério Público e assim por diante, com vistas à recuperação de recursos públicos. Nós já recuperamos mais de um bilhão de reais e os resultados têm aí sido extremamente positivos. Nesse ano apenas, nós já conseguimos bloquear ou resgatar mais de 600 milhões de reais. Então, essa atuação desse grupo, que tem dado um resultado tão positivo, acabou sendo premiada por essa grande premiação que é o Inovare. Você tem outra pergunta, Christian Góes, da Rádio Cultura de Florianópolis? Sim, Cátia. Quando a gente, quando se fala em Copa do Mundo 2014, a gente entende esse processo como sendo, como está sendo muito rápido agora as coisas vêm acontecendo, né? E para que possa ocorrer a Copa, a gente tem percebido que algumas etapas burocráticas vão sendo deixadas para trás. Há uma preocupação da população em geral de que isso aumente a facilidade do desvio de verbas. Em que sentido e de que forma a AGU estará atuando para combater isso? Olha, Christian, nós temos muita preocupação com a qualidade jurídica dos investimentos que são realizados no ano da Copa. O governo federal financia vários desses investimentos e, por isso, há uma fiscalização direta da União em relação a esta qualidade desse trabalho. Nós temos conseguido, até agora, superar todos esses entrados, não no sentido de deixar para trás, como está dizendo, mas no sentido de qualificar, de ajustá-los à realidade jurídica. Isso gerou, no início, inclusive, um certo atraso no processo de investimento, mas que foram superados e hoje estão a pleno vapor. Eu acredito que, do ponto de vista da qualidade jurídica da construção, do investimento, nós temos conseguido avançar muito bem. E eu tenho tranquilidade de defender todas essas ações. Eu acho que, até o momento, nós não verificamos nenhum problema grave que impeça a quantidade de qualquer investimento. Todos os que aparecem, há uma ação conjunta, não só da AGU. Essa ação é conjunta com o Tribunal de Contas da União, com a Controleira Regional da União e com os órgãos de investimentos, que é o BNDES e a própria Caixa, que são órgãos muito sérios, muito responsáveis com os recursos que são aplicados, com os recursos públicos aplicados. Então, nesse sentido, eu acredito que nós podemos, sim, ter segurança de que o que está sendo investido está sendo bem investido. E o que não for bem investido, não vier ser bem investido, vai ter uma fiscalização forte e efetiva para controlar e evitar o mau uso desse dinheiro. Este é o programa Bom Dia, Ministro. O nosso convidado de hoje, o ministro Luiz Inácio Adams, que é advogado-geral da União. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando às emissoras que o sinal dessa entrevista está no satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. Ministro, vamos agora a Curitiba, no Paraná, conversar com a rádio Iguaçu AM 830. Eduardo Campa, bom dia. Bom dia, Cátia Sartorio. Bom dia, doutor Luiz Inácio. Ministro, a corrupção, infelizmente, é um tema sempre presente e a gente sempre diz que é algo maldito para o Brasil, que realmente atrapalha o nosso progresso, nosso desenvolvimento. Queria saber qual é o papel realmente da AGU, esse papel da AGU é recente ou ela sempre esteve imbuída nesse contexto? Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da rádio Iguaçu em Curitiba. Eu queria dizer para você que, de fato, corrupção é um problema grave, que não é só do Brasil. Eu acho que no mundo inteiro nós verificamos constantemente situações de corrupção que devem ser combatidas e são combatidas. Eu acho que o Brasil tem avançado muito na sua institucionalidade, na sua estruturação como nação, voltado para combater esse mal. O papel da AGU específico está na defesa da própria União, do próprio Estado. Nós prestamos assessoramento jurídico ao Poder Executivo e nesse assessoramento nós conseguimos dar uma orientação da melhor ação jurídica que o governo tem que realizar para a realização de suas ações, da administração pública, para a realização dos seus atos, mas no âmbito das disputas, das demandas judiciais, a AGU é quem protagoniza os processos de recuperação desses ativos em favor do Estado, em favor da sociedade. Então, desse ponto de vista, o nosso papel específico é, sim, recuperar para o Estado e para a sociedade brasileira os ativos que foram desviados por conta de ações de corrupção. E esse é o papel que esse grupo, os diversos grupos que estão estruturados dentro da AGU, grupo proativo da Procuradoria Regional da União, nome da Procuradoria Regional Federal, as ações da Procuradoria da Fazenda Nacional têm se estruturado com esse objetivo, recuperar os recursos públicos desviados. Eduardo Campa, você tem outra pergunta? Mais uma sim, Kátia. Ministro, a partir do momento em que se confirma o desvio do dinheiro público, quais seriam as primeiras medidas? Seria o quê? A punição imediata ou o ressarcimento aos cofres públicos? São duas medidas diferenciadas, mas elas correm em paralelo, não há um antecedente. Na verdade, a punição corre tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito, caso seja um servidor público, ele pode ser exonerado, demitido por atos de improbidade, como ele pode ser também condenado judicialmente, seja uma ação de improbidade, seja uma ação penal, porque corrupção é crime. Agora, paralelamente a isso, independentemente dessas ações punitivas, correm as ações de recuperação. Caracterizada a situação de desvio, a advocacia geral, nesse caso, a advocacia geral, ela vai ao judiciário bloquear, primeiro bloquear o patrimônio desse agente, dessa pessoa, e ao mesmo tempo, bloqueado, fazer esse patrimônio retornar ao Estado, ao poder público. Então, é basicamente uma ação de recuperação desses ativos. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com o ministro Luiz Inácio Adams. Ele é advogado-geral da União e conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Lembrando que o áudio e a transcrição dessa entrevista estão disponíveis ainda hoje pela manhã na página da EBC Serviços, na internet. Anote o endereço www.ebccervicos.ebc.com.br. Ministro, vamos a São Paulo conversar com a Rádio Bandeirantes? A pergunta é de Ana Nery. Boa dia, Ana. Oi, bom dia a você também, Kátia. Bom dia ao ministro Luiz Inácio Adams. Ministro, a nossa pergunta é uma continuação do assunto que você estava fazendo com o nosso colega de Curitiba e com esse caso aí de denúncia de corrupção envolvendo o empresário Carlinhos Cachoeira e diversos políticos. A gente gostaria, nós gostaríamos de saber se a AGU está acompanhando esse caso e de que forma a Advocacia Geral da União pode agir neste caso específico, se há como agir, se há já as informações de que o dinheiro público está envolvido e haja esse ressarcimento e como é que a AGU está acompanhando este caso específico. Bom dia, Ana. E bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Olha, Ana, o processo, no caso do Carlinhos Cachoeira e demais envolvidos, estão em uma fase de investigação. A investigação ainda corre, não há ainda uma decisão, seja de denúncia, crime, seja de alguma ação de penalização, os órgãos de controle do governo federal, assim como o Ministério Público e a AGU estão encaminhando esse processo de investigação. A Contraloria Geral da União, inclusive, está fazendo uma análise, um procedimento de análise de improbidade ou de inidoneidade em relação às empresas que estão ou podem estar envolvidas nesse processo e, a partir dessas decisões, a ação da AGU vai ser de recuperar eventuais valores desviados para o serviço público. Então, nós estamos ainda aguardando os processos de investigação que estão em curso e que, uma vez concluídos, deverão levar alguma ação específica por parte dos órgãos de execução, seja eles penal, no caso do Ministério Público, seja eles civil, no caso da AGU. Ana Nery, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, você tem outra pergunta? Tenho, sim, Kátia. Eu só queria, então, que o senhor, por favor, exemplificasse alguns outros casos em que a AGU teve resultados positivos com o restarcimento do horário público. Que o senhor pudesse exemplificar alguns dos resultados positivos do ano passado. Nós temos vários casos, inclusive, no âmbito internacional, nós ainda estamos no processo de recuperação dos recursos dos rios, por exemplo, TRT de São Paulo. Nós conseguimos já recuperar ativos do exterior, inclusive, que estavam identificados. Nós bloqueamos, no caso, também relativo ao TRT de São Paulo, vários ativos e vários recursos que estão sendo revertidos aos cofres públicos do empresário Luiz Estevam. Nós temos atuado, especificamente na parte eleitoral. Nós já entramos com 40 ações contra candidaturas de prefeitos, candidatos, pessoas físicas que forçaram, por compra de votos, forçaram a realização de novas eleições. Então, nós estamos hoje recuperando em relação a esse conjunto de prefeitos, ou candidatos recursos desviados, que foram obrigados a ser reaplicados por conta desse compra de votos. Inclusive, um deles já pagou à vista esse valor para nós. Então, nós temos esses vários momentos, essas várias ações conjuntas que têm sido positivas e têm dado esse resultado final que eu tenho esse ano, somente esse ano, de 600 milhões, mas que já acumula a quase 2 bilhões de reais. Você está ouvindo e assistindo o programa Bom Dia, Ministro. O programa é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. O nosso convidado de hoje, o ministro Luiz Inácio Adams, que é advogado-geral da União. Ministro, vamos agora a Porto Alegre, sua terra, né, ministro? No Rio Grande do Sul, conversar com a Rádio Gaúcha AM, Leandro Stout. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Luiz Adams. Bom, vejo aqui no balanço da AGU que, em 2011, foram quase 1.700 ações tentando a recuperação de algo em torno de 2 bilhões de reais. Seria o suficiente, por exemplo, para financiar toda a obra do metrô que a população espera aqui em Porto Alegre. A pergunta é, todo brasileiro sabe da demora da justiça, dos artifícios jurídicos, né? Quanto tempo, em média, leva um processo desses da AGU até o dinheiro cair na conta da União, né, em relação à recuperação desses valores? Bom dia, Leandro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha, né, Porto Alegre. Leandro, os processos judiciais do Brasil, não é segredo nenhum, são demorados. Nós temos, não só na parte dessas ações, em geral, todos os processos têm uma grande demora de processamento. Agora, o que nós temos conseguido muito, de muito efetivamente, é as medidas cautelares têm sido integralmente provisas. Nós temos um total de, em todas as ações ajuizadas, nós temos um resultado de 100% de liminares mantidas na justiça em favor de bloqueios ou de recuperação desses ativos. Só para entender, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, tem dado em todas as situações que a UGEU requereu liminares de bloqueio, em toda, sem exceção, ele tem concedido as liminares e tem, não só concedido, mas mantido essas liminares pelo bloqueio. Então, em que pese e é sabido a demora desses processos judiciais, ele pode variar de 10 a 16 anos, o fato é que, do ponto de vista da efetividade do apleito da União, do Estado, nós temos sido, diria que não com 100% de êxito, porque sempre tem uma liminares ao negar, mas nós temos praticamente 99,9% de êxito. Leandro Stout, da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, você tem outra pergunta? Sim, ministro, nessas ações ajuizadas pela AGU, o que é mais comum, má-fé, fraude ou desconhecimento de agentes públicos? Nós temos entrado com situações de condenação, que condenação envolve, normalmente, fraude e má-fé, quer dizer, ações dolosas com vistas a, má-intencionada, com vistas a desvio de recursos públicos do Estado. Existem muitos casos que são casos de irregularidade administrativa, não são casos de desvio de recursos, mas erros administrativos que geram prejuízos, que também se do objeto de execução e condenação. Mas o nosso foco, fundamentalmente, são ações dolosas, ações de corrupção. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Eu sou Kátia Sartori, o nosso convidado de hoje, o ministro Luiz Inácio Adams, advogado-geral da União, que participa com a gente, conversando, respondendo a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia, estamos no rádio e na televisão. Lembrando que a NBR, a TV do Governo Federal, representa a gravação dessa entrevista ainda hoje à tarde e também no domingo, às 7 horas da manhã. Ministro, vamos à Goiânia? Olá, Kátia, bom dia a você, bom dia ao ministro da Advocacia Geral da União, Luiz Inácio Adams, bom dia a você, ligado em todo o Brasil. Ministro, em relação ao desenrolar da Operação Monte Carlo, da Polícia Federal e de tantas coisas que tem se falado nos últimos dias a respeito da sua operação, o senhor acredita que aumenta a responsabilidade da AGU em combater a corrupção? Bom dia, Samuel, bom dia a ouvintes da rádio 730M, Goiânia. Eu digo a dizer que qualquer processo de corrupção, qualquer processo que identifique um desvio de comportamento administrativo, aumenta a responsabilidade dos órgãos que estão envolvidos nesse processo de combate a essa prática. Mas também sinaliza de que existe hoje um sistema no Brasil de controle e acompanhamento que consegue, de fato, atacar essas situações. Eu acho que o principal efeito dessas investigações, em que pese a primeira percepção, a ideia, a confirmação que o mal da corrupção é o mal brasileiro, quando é verdade, é o mal no mundo inteiro, é o fato de que no Brasil, hoje, nós temos uma estrutura institucional, uma estrutura do Estado, várias estruturas estão preparadas para lidar com esse tema e para combatê-lo. Porque o principal problema da corrupção não é a sua inexistência, porque ela, infelizmente, é um mal que existe e persiste. Mas é a capacidade que nós temos, seja do Estado, seja da própria sociedade, de combater esse mal. E isso existe e isso tem cada vez sido mais fortalecido. E acredito que, tanto nos... todos os governos da Sezeira, e tanto no governo da Dilma, nós temos conseguido avançar muito nessa tarefa. Ministro Adams, agora de Goiânia, vamos a Salvador, na Bahia, conversar com a Rádio Excélsior AM, de Salvador. Edson Santarini, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, ministro. Minha pergunta é simples. Quanto o Brasil já recuperou nos últimos anos? Qual seria a meta da CGU e quem são os grandes devedores hoje? Olha, bom dia, Edson, bom dia, ouvintes da Rádio Excélsior. Eu diria a vocês que nós temos, primeiro, a AGU hoje já recuperou mais de... bloqueou, recuperou mais de 2 bilhões, em torno de 2 bilhões de reais. Nós temos muitos grandes devedores. Eu acredito, eu diria que a principal dívida hoje está associada àquela ação do TRT, que eu já comentei, TRT de São Paulo, que envolve praticamente o empresário Luiz Estevam, que é uma das grandes ações que nós temos hoje de recuperação. Nós temos um processo de bloqueio de patrimônio que hoje atende e está sendo em curso para quitar essa dívida junto ao Estado. Agora, eu acredito que nós temos um caminho ainda muito grande a percorrer. Nós temos um sistema judicial ainda muito carente de instrumentos de agilidade. tem se avançado muito no Brasil nos últimos anos, mas o nosso modelo ainda persiste em um contínuo processo recursal que, em última análise, acaba retardando a conclusão desse processo. É o caso, como disse, do caso TRT, que persiste até hoje. Tem praticamente 20 anos que esse processo, essa disputa permanece e ainda não se vê a conclusão definitiva dessas situações. Ministro Adams, agora vamos a Três Rios, no Rio de Janeiro, conversar com a rádio Três Rios AM. Clécio Speralta, bom dia. Muito bom dia, Kátia. Muito bom dia, doutor Luiz Adams. Doutor Luiz, eu vou fugir um pouquinho do que meus colegas estão fazendo pelo Brasil inteiro e eu acho que está ficando muito bacana, muito claro o trabalho da AGU e tal, mas eu queria focar um pouquinho na sua história. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua origem, a sua formação, como chega a AGU e mostrasse aqui para os nossos ouvintes da Rádio Três Rios, eu tenho certeza de todo o Brasil, um pouco da sua história profissional e pessoal. Desculpa eu desviar um pouquinho, que os colegas estão fazendo pelo Brasil inteiro as perguntas mais objetivamente e vão continuar a fazer, mas queria que você falasse um pouco da sua origem, ministro. Bom dia, Clécio, bom dia, Clécio, bom dia, ouvintes da Rádio Três Rios. Eu queria, Clécio, dizer que, primeiro, a minha história profissional é uma história de servidor público. Eu sou procurador da Fazenda Nacional de Carreira e, nesta condição, eu tive a oportunidade e a honra de trabalhar com várias figuras públicas. Trabalhei com o ministro de Mar, fui assessor direto do ministro de Mar Mendes, fui assessor direto do ministro Bonifácio, ambos na Advocacia Geral da União. Depois fui assessor do ministro Guido, do ministro Paulo Bernardo, retornei do então ministro Nelson Machado, retornei à assessoria do ministro Guido como procurador-geral da Fazenda Nacional e aí cheguei à posição de advogado-geral da União no governo Lula, em que persisto hoje. Então, é um trabalho de servidor público. Eu tenho 20 anos de carreira que tenho labutado nessa tarefa e eu acho que o serviço público hoje é uma função muito bonita de ser exercida. É uma profissão muito bonita de ser exercida. Ela tem sofrido muito com essa nossa constante realidade de crítica e de tensão, que é a própria democracia a gente viver com essas críticas. Mas o fato é que é uma profissão que traz e tem trazido para aqueles que participam nela com integridade, tem trazido muitos benefícios para o Brasil. Este é o programa Bom Dia Ministro. Para você que ligou o rádio agora ou ligou a televisão, nós estamos com o ministro Luiz Inácio Adams. Ele é advogado-geral da União e conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Belém do Pará, conversar com a rádio Belém FM, onde está Antônio Carlos. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Luiz Inácio. Ministro, a gente lembra que eu quero saber de você, quais foram as ações na sua gestão que percutiu todo o Brasil e o que você acha que tem prioridade hoje em dia, ministro? Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes da rádio Belém. Nós temos várias ações que nós atuamos e estamos atuando hoje. Só para dizer naquelas que nós atuamos, nós tivemos questões tributárias sérias, disputando a questão do crédito para o MPI, por exemplo. Nós tivemos uma discussão complexa, recente, no Supremo, na questão da ação direta e constitucionalidade relativa à criação do Instituto Chico Mendes, que num grande momento criou uma certa tensão jurídica, mas que o Supremo, a pedido da AGU, reverteu para preservar as medidas provisórias que estavam submetidas a uma insegurança jurídica e garantiu e estabilizou essa realidade jurídica de 10 anos. Nós temos também ações, como foi recentemente julgada a reação das cotas raciais, em que o Supremo, por unanimidade, reconheceu a posição defendida pela Advocacia Geral União, como de outras partes também, mas a Advocacia Geral União, no sentido da preservação, da autonomia das universidades, na estabelecimento de regras, de afirmações positivas. E nós temos outras questões que estão em curso. Nós temos a discussão dos quilombolas, que já está iniciada. Nós temos a discussão tributária da COFINS sobre ICMS, da incidência da COFINS sobre ICMS. Então, estamos em um universo de disputas hoje, de discussões hoje no Supremo, que são importantes para o Brasil, são importantes para a definição dessas questões, para a maior segurança jurídica no Brasil. E eu acredito que nós teremos aí um período muito bom, em que o Supremo deverá clarificar essas questões e pacificá-las para nós. Ministro Adams, vamos agora conversar ao vivo com a rádio difusora de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Jota Nobre, bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Luiz Inácio. A nível do Rio Grande do Norte, a notícia que mais repercute, e o som, evidentemente, deve ter tomado conhecimento, é em relação aos precatórios, dívida dos precatórios, envolvendo, inclusive, desembargadores, com opção justamente na Justiça. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, a STF, ela esteve aqui, e também é corregidora do CNJ, Eliana Calvão, quando esteve aqui no Rio Grande do Norte, ela defendeu o afastamento dos desembargadores Oswaldo Cruz e também Rafael Goldeiro. Isso em virtude dos indícios de participação dos magistrados no suposto esquema de desvio de verbas na divisão de precatórios do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte. A pergunta que eu faço, ministro, como é que o senhor vê a Justiça envolvendo, de repente, em um dos cargos, até do seu mais alto calão, em tamanho da corrupção? Como é que a Justiça se sente vendo notícias que espalham no Brasil inteiro? Olha, bom dia, Jota Nobre, bom dia, ouvinte da Rádio Difusora. Eu queria dizer, primeiro, que toda ação que tem sido patrocinada no âmbito do CNJ, e nós, no âmbito da AGU, defendemos, no Supremo, na Federal, a constitucionalidade das ações do CNJ, no que nós fomos vitoriosos, o Supremo confirmou esse entendimento. Todas as ações do CNJ têm sido voltadas para recuperar essa imagem, essa qualidade do Tribunal, do Poder Judiciário e, particularmente, também dos agentes, dos ministros, dos juízes, dos embargadores desses tribunais. Nós temos visto, em ambos os tribunais, uma ação muito afirmativa, muito firme, no sentido de combater esses desfios. Eu, sinceramente, quando vejo essas situações de corrupção, desvio, eu fico triste porque elas acabam prejudicando não só aqueles que estão envolvidos, mas todos os servidores, porque nós temos um grande universo, 99% dos servidores são pessoas trabalhadoras que estão dedicadas ao serviço público, que querem cumprir a sua missão e não têm nenhum compromisso, nenhum envolvimento com ações de corrupção. Mas essas ações de corrupção acabam criando uma imagem negativa para toda a administração, para todas as instituições. E, no âmbito do Judiciário, não é diferente. Eu fico, evidentemente, triste, mas eu acho que o fato de que o próprio, no caso do Judiciário, o próprio Judiciário é capaz de identificar, através do CNJ, identificar essas situações e puni-las, é que dá maior segurança a que nós vamos ter uma instituição, um Estado voltado para a sociedade. Ministro Adams, vamos agora a São Luís do Maranhão, conversar com a Rádio Mirante. Roberto Fernandes, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Luiz Inácio Adams. Ministro, eu acho que a questão que mais nos preocupa e deve ser a mais importante do país é exatamente a ação no combate à corrupção. Diria que quase que diariamente aqui no Estado do Maranhão, nós vemos ser publicada na imprensa local notícias sobre a ação do Ministério Público, que é do Estado, que é federal, principalmente do Ministério Público Federal, a ação de improbidade administrativa contra gestores públicos, em especial prefeitos, enfim. Onde essas ações buscam ressarcir o erário público de recursos que foram desviados. Por exemplo, hoje nós temos, por ação do Ministério Público Federal, a ex-prefeita de Zedocas, Natália Cristina, numa ação pedindo a devolução de R$ 240 mil. Também temos a ex-prefeita de Santo Antônio dos Lopes, a Alzira Barros, que desviou recursos do município de convênios para sua conta privada em torno de R$ 140 milhões e outra de R$ 300 mil. A pergunta que a gente quer fazer, basicamente, é o seguinte, de fato, de todas essas ações, algum centavo já retornou para os cofres públicos, ministro? Bom dia, Roberto. Bom dia, o vice-admirante. Olha, eu não tenho para lhe passar quais são os resultados das ações do Ministério Público Federal. É um órgão, é uma instituição independente da AGU, tem a sua independência e autonomia garantida na Constituição. Tanto o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quanto o governo da presidenta Dilma, têm preservado essa independência da instituição, inclusive na escolha do Procurador-Geral da República. Mas eu não tenho esses dados, eu não conheço e desconheço que o Ministério Público tenha divulgado alguma informação do resultado. O que eu posso, de fato, dar são os resultados específicos da AGU. Nós temos... E aí, as ações da AGU, elas são voltadas como? A partir de uma ação coordenada e ou integrada com o Tribunal de Contas da União e a Contradoria Regional da União. Nossa ação é a partir de elementos, de condenações fixadas no âmbito dessas instituições, nós agimos judicialmente. O que tem nos dado é um grande retorno de resultado, como já disse. Nós temos praticamente 100% das nossas cautelares de bloqueio de patrimônio, não só concedidas, como garantidas no Poder Judiciário. E nós temos mais de 1.700 ações de improbidade de propostas e um retorno de 2 bilhões de reais em realizando. Então, assim, esse resultado tem essa associação. Eu acho que, independentemente, até de um resultado que possa, em outras instituições, ser produzido, o fato é de que o que nós temos conquistado até o momento no Brasil, pela ação dessas diversas instituições, tem produzido um senso, um sentido de cidadania, um sentido de responsabilidade muito grande em todos os brasileiros. De forma que, hoje, a preocupação de combate à corrupção, até por conta das ações, não tem sido exclusiva dos agentes do Estado encarregados das tarefas, mas de todos os brasileiros. E nós temos visto isso muito recorrentemente, em que denúncias são produzidas não por uma ação exclusiva da ação policial, uma ação de controle, mas por denúncia de próprios cidadãos que não têm reagido a essa situação e não têm admitido compactuar com essas situações. Este é o programa. Bom dia, ministro. Eu sou Kátia Sartori. O nosso convidado de hoje, o ministro Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora à Rádio Band News aqui de FM, né? Rádio Band News FM aqui de Brasília, onde está Elton Oliveira. Bom dia, Elton. Bom dia, bom dia, ministro. Eu queria saber do senhor como andam os trabalhos da AGU na área de segurança jurídica para a Copa do Mundo. Deixa um grupo executivo que acompanha as ações, mas pode-me fazer um histórico do que tem sido feito para garantir o bom funcionamento dos preparativos para o Mundial? Bom dia, Elton. Bom dia, ouvintes aqui de Brasília, Rádio Band News. Olha, Elton, nós formamos desde o início desse processo um grupo específico no âmbito da Copa que auxilia os órgãos envolvidos no processo de viabilização da Copa do Mundo e, ao mesmo tempo, mantemos uma interacção muito próxima, muito contínua com o Tribunal de Contas da União, particularmente com o ministro Alvimir Campello, que é o relator do Tribunal para esses assuntos da Copa. E, dentro desse processo, nós tivemos, no primeiro momento, uma preocupação específica com a construção de estádios, que era a primeira tarefa, digamos assim, a primeira fase desse processo. Nós financiamos, ajudamos a viabilizar esses financiamentos que eram federais e, ao mesmo tempo, garantimos um resultado de viabilização das arenas e, agora, nós estamos entrando em uma segunda fase, que é a fase da mobilidade, das ações de mobilidade que estão em curso e estão sendo implementadas nos estados e municípios. Ministro Luiz Inácio Adams, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, conversar com a Rádio Inconfidência de Minas. Júlio Baranda, bom dia. Muito bom dia, Kátia. Bom dia, ministro Luiz Adams. Ministro, mediante esses números apresentados pela AGU, de 1.700 ações de improbidade civis, 2.140.000.000 de reais nos valores envolvidos nas ações ajuizadas. A pergunta é, onde estão os pontos mais frágeis, ministro, que permitem essa corrupção? Seria a falta de expertise, por exemplo, dos servidores? Onde estariam esses pontos? Bom dia, Júlio. Bom dia, o Vizade de Convidência. Eu acho que são pontos específicos. O primeiro ponto que favorece a corrupção é a falta de transparência. Eu acho que nós temos agora entrando com uma nova lei, a Lei do Acesso à Informação, que vai ser um importante instrumento de combate à corrupção. O segundo deles é, sem dúvida nenhuma, a falta de estrutura administrativa, seja da competência dos servidores, seja no âmbito da própria organização, que faz com que, de regras, que faz com que se crie muita discricionalidade no processo, até arbitrariedade no processo de decisão, facilitando decisões casuísticas e que favorecem o desvio. Eu diria para vocês que essas duas ações estão sendo fortemente combatidas e nós devemos ter melhores resultados no futuro. Ministro, vamos a Recife agora, conversar com a Rádio Boas Novas, 580M, a Rede Brasil de Pernambuco, onde está Pedro Lins. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. O ministro AGU conseguiu um ressarcimento de mais de R$ 160 mil de um ex-prefeito pernambucano que não prestou contas de recursos apassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Esses valores deveriam ser empregados nos programas nacionais de alimentação escolar, de transporte escolar de jovens e adultos. Queria perguntar para o senhor, tomando como base neste caso, que tipo de punição é aplicado aos que desviam a verba pública? Olá, bom dia, Pedro Lins. Bom dia, ouvintes da Rádio Boas Novas. Eu diria para você, primeiro, o primeiro efeito no desvio, eu diria até que é o principal efeito, é a recuperação do ativo. Eu sempre digo que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, na medida que a gente recupera esses recursos, a gente retira exatamente a vantagem que aquela pessoa quis oferir coisas e viu, que é valorizar-se com o patrimônio, obter-se benefícios com o patrimônio público. Mas, além disso, outras punições estão previstas, como inexigibilidade, perda de função pública, a impossibilidade de contratação com a administração pública, e isso no âmbito da improbidade. E se, evidentemente, essa prática se configura crime, também nós temos a possibilidade de prisão, que é o que está previsto na lei penal. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Nosso convidado de hoje, o ministro Luiz Inácio Adams, que é advogado-geral da União. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Várzea Grande, em Mato Grosso, falar com a Rádio Alternativa FM. David Paula, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, ministro da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams. Ministro, todas as cidades-sedes da Copa do Mundo, de 2014, aí inclui, é claro, a nossa capital, estão virando aí um verdadeiro canteiro de obras, todas as cidades-sedes. Aí o pergunto, fica aquela pergunta, de que forma a Advocacia-Geral da União vem acompanhando aí os investimentos dessa montanha de recursos para a Copa do Mundo de 2014. Bom dia. Bom dia, bom dia, Davi. Bom dia, ouvinte da Rádio Alternativa. A AGU acompanha, junto com um comitê organizador, coordenado pelo Ministério dos Esportes, todas as ações da Copa. Nós temos uma matriz de responsabilidade no âmbito federal, da qual participaram os estados, e todas as ações, elas têm um acompanhamento específico desse grupo. Além disso, a própria Controla Diretorial da União também faz o acompanhamento das ações contra o Tribunal de Contas da União, nas ações, na execução desses investimentos. E, por fim, os próprios agentes financiadores, BNDES, Carta de Economia Federal, principalmente, na medida em que os recursos são liberados por etapas, fazem um acompanhamento dessas etapas, em cada etapa. Ou seja, verificam o cumprimento dessa etapa integral, e para o efeito de liberar ou não o recurso para a etapa seguinte. Então, existe todo um processo complexo, grande de acompanhamento, de forma que esse recurso, essa montanha, eu acho a expressão muito boa, essa montanha de recursos, que tem que existir, porque tem que fazer esse investimento, o Brasil tem que fazer bonito na Copa, seja muito bem aplicado. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro Luiz Inácio Adams. Ele é advogado-geral da União e conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, eu vou aproveitar e perguntar para o senhor sobre o STF, que começou a discutir a constitucionalidade daquele decreto do ex-presidente Lula, que fixou parâmetros para a demarcação de áreas quilombolas. Na verdade, eles pediram agora vistas para discutir ainda mais esse processo. Eu queria perguntar para o senhor, qual é o prejuízo para o Estado, caso seja declarado inconstitucional esse decreto? Eu acho que o prejuízo não é só para o Estado, acho que é para a sociedade. A Constituição Federal, ela fixou o reconhecimento dessas comunidades, o direito de elas terem a propriedade coletiva da terra com a qual elas ocupam há muito tempo. isso é um resgate histórico, um resgate social que o Brasil faz de uma realidade que vinha sendo muito marginalizado, muito marginal na nossa história. Então, ao trazer a sociedade, hoje são em torno de 1.800 comunidades reconhecidas, nós já já foram tituladas, hoje, em torno de 110 comunidades. Recreidir isso é manter na margem da história a realidade dessas comunidades e, última análise, não transformar esse Brasil num Brasil para todos, quer dizer, um Brasil em que todos os brasileiros são parte, participam do desenvolvimento desse país, sejam de que raça, de cor, de religião, de crença, filosofia que eles pratiquem. O fato é que o Brasil tem que crescer para todos e esse crescimento que envolve em transformar um Brasil sem miséria envolve em fazer esses resgates sociais. Então, eu acho que seria, de fato, um grande prejuízo para toda a sociedade, não só, especificamente, para o Estado. Ministro, quais são os temas que devem entrar na pauta dos tribunais superiores agora, neste ano ainda, de 2012 e que a AGU considera relevantes e que vocês vão acompanhar de perto? Olha, Cátia, nós temos várias ações em curso. Eu acredito que o ministro Ares, no Supremo, deve dar uma ênfase especial às questões sociais, questões de temas sociais. Aí, particularmente, nós temos a questão, como eu disse, a questão quilombola, já tivemos a questão das cotas. Vai entrar, provavelmente, na próxima semana, já a questão do ProUni, continuar o julgamento do ProUni. Então, nós devemos ter uma perspectiva de ter temas de natureza, de conteúdo, mais focar nas questões sociais, que é, digamos assim, onde o ministro Ares Brisco tem tido uma preocupação especial ao dar efetividade ao nosso texto constitucional. Agora, há pouco, o senhor falou sobre a Copa de 2014 e o papel da AGU. A complexidade da Copa envolve, a gente já percebeu, que não só o mundo dos negócios, mas também o mundo jurídico. E o papel da AGU nesse contexto, eu queria que o senhor explicasse mais detalhadamente para a gente como é que a AGU atua. Ela fiscaliza os recursos que vão para essas obras, ela fiscaliza as pessoas também que estão trabalhando o papel do empresário que contrata esses trabalhadores. Como é que funciona isso? A AGU não é um órgão fiscalizador, ela não é um órgão de controle. Para isso, nós temos a Contradoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. A AGU é fundamentalmente um órgão de assessoria jurídica do âmbito do Poder Executivo. E nesta qualidade, nós trabalhamos para produzir segurança jurídica nessas ações. Então, ao se executar essas ações administrativas, nós participamos ativamente no sentido que elas tenham a melhor qualidade jurídica possível, o melhor resultado jurídico no investimento. De forma que aquela ação seja passível de um questionamento zero. Por exemplo, se o Tribunal de Contas da União embargar uma obra que está envolvido recursos do governo, aí vocês entrariam para questionar isso? Não, mas aí nós entramos no próprio não de contas. Nesse caso, se eventualmente houver discordância, porque evidentemente o Tribunal não estará certo 100% das vezes, se houver discordância com o entendimento do Tribunal, nós entramos nesse processo e procuramos levar ao Tribunal argumentos que sustentem a viabilidade da ação. ou ao agir ou verificar que a decisão do Tribunal possui consistência, nós orientamos a administração na sua observância, ou seja, buscamos efetuar a efetividade dentro do Estado no cumprimento dessa decisão. Ou seja, nós buscamos, em última análise, equilibrar as situações de forma a dar segurança de fase jurídica, ou seja, reduzir esse questionamento mediante o processo de debate, de argumentação jurídica e da verificação do cumprimento da lei. Ministro Luiz Inácio Adams, acabou nosso tempo, infelizmente, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação no Bom Dia, Ministro. Obrigado, Cátia, obrigado a todos os ouvintes que tiveram a oportunidade de ouvir, de discutir com a gente. Obrigada, Ministro, e a todos que participaram conosco dessa rede. Meu muito obrigada e até o próximo programa. e até o próximo programa.